Fala, impressionadores! Sejam bem-vindos a mais uma aula de VBA. Eu sou o Diego e na aula de hoje a gente vai ver um pouco mais sobre Rejects, que são as Regular Expressions ou Expressões Regulares, que funcionam não só no VBA, mas em diversas linguagens de programação. É um termo comumente usado, a gente vai ver isso aqui na aula de hoje. Antes de começar, lembra, like no vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho e deixa aqui nos comentários a sua sugestão de vídeo para a gente ver o que a gente faz para as próximas aulinhas aqui no VBA. Lembra também que na descrição eu sempre deixo um mini curso gratuito para você aprender bastante coisa. Agora chega de blá 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 e bora para o conteúdo. Show de bola! Como eu falei, a gente vai ver um pouquinho mais sobre as funções Rejects, então as Expressões Regulares ali, que a gente no caso vai usar dentro do VBA, mas a gente poderia usar em qualquer outro lugar, porque o padrão é o mesmo. Alt F11 para a gente abrir o nosso ambiente VBA e aqui eu já tenho um guia. Eu tenho aqui um módulo onde eu tenho a nossa macro, só que a gente já vai chegar lá, a gente já vai criar a nossa macro. E aqui, esse guiazinho, eu vou até abrir isso daqui para vocês verem o que significa esse guia. Abri o guia aqui, que é copiar o link e jogar ali no navegador, e eu tenho aqui um guiazinho do próprio Mozilla mostrando o que é a parte de Regular Expressions, expressões regulares, e como é que você pode usar todos os caracteres, o que ele faz, alguns exemplos, tem bastante coisa mesmo. E como você imagina, a gente não vai ver tudo de Regular Expressions aqui nessa aula, a gente vai ver uma aplicação, mas é um mundo muito completo e você pode usar o que a gente está aprendendo aqui nessa aula e extrapolar para o que você precisa aí no seu dia a dia de trabalho, coisa do tipo. Aqui a gente tem todas as possibilidades, na aula de hoje a gente vai ver alguns exemplos. Beleza, esse é o nosso guia e aqui é uma colinha rápida, que são coisas que você vai usar mais comumente, digamos assim. Então, qual é o carácter e o que ele faz? Carácter, o que ele faz? Carácter, o que ele faz? E por aí vai, e a gente vai ver como isso se aplica na nossa aula de hoje. Beleza, para a gente utilizar o Regex no VBA, ele não é nativo. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa primeiro habilitar ele, como é que a gente faz isso? Ferramentas, referências e a gente tem que buscar essa daqui. Microsoft VBScript, que seria de VBA, um script do VBA, do Visual Basic, Regular Expressions 5.5. Só você descer, está em ordem alfabética. Então vai estar Microsoft, cadê? VBScript, está aqui. Regular Expressions 1.0. 1.0 não precisa, é só habilitar o 5.5. Clica na caixinha, dá um ok, perfeito. Depois a gente vai precisar fazer o que? Inserir módulo. Por quê? A gente vai criar uma função Regex dentro do nosso VBA. E essa função, ela já vem pronta. É só você baixar essa planilha, você sabe como é que você pode fazer isso. Tem aqui na descrição, que você já vai ter isso daqui prontinho. Fui eu que queria essa forma? Não, essa função? Não fui eu. Eu peguei aqui, dessa fonte, que o cara lá deixou prontinho para a gente, para a gente poder usar o Regex dentro do VBA. E a gente consegue usar, desde que a gente dê o crédito ali para ele. Então está aí o crédito dado. Muito obrigado pela sua contribuição. E aí a gente só, Ctrl-C, Ctrl-V, cola aqui a nossa função, e a gente vai poder utilizar essa função normalmente. Então, passo número 1, ferramentas, referências. Passo número 2, cria um módulo com a função Regex. E aí toda vez que a gente quiser usar ela, a gente só vai precisar colocar Regex e usar os argumentos dessa função. Vamos ver como é que a gente faria isso daqui. Aqui eu já tenho o nosso gabarito. E o que esse gabarito faz? É interessante mostrar o que ele faz. Eu tenho 4 linhas aqui, 1, 2, 3, 4, que são informações fictícias, é completamente aleatório. O CPF que está aqui, o RG que a gente colocou, o endereço, é tudo fictício. A gente só chutou aqui coisas aleatórias para poder exemplificar. Então, pode ficar tranquilo que esses dados aqui não existem. Beleza. O que a gente quer fazer? Isso daqui, por exemplo, são coisas que são preenchidas em contratos. Se você lida com um contrato, geralmente você vai ver que você vai ter que colocar nome, de onde a pessoa é, profissão, se é solteira, estado civil, qual é o RG, onde ele foi feito, CPF, endereço. Então, tudo isso daí, só que ele não vem disposto bonitinho de uma forma que você consiga pegar essa informação facilmente. Ele vem o quê? Escrito num texto. O que o nosso Regex vai fazer? Vai observar esse texto e vai buscar um padrão dentro dele. Qual que é o padrão? Então, RG, por exemplo, RG sempre vem no formato. Dois números, um ponto, três números, um ponto, três números, traço, um número. Beleza. Repara, nesse texto, isso só acontece uma única vez. Então, esse padrãozinho que eu acabei de falar só acontece uma única vez. A gente vai jogar esse padrão dentro do Regex e ele vai conseguir identificar o RG dentro desse texto, independente do número de palavras que eu tenho aqui. Então, aqui eu tenho isso aqui de palavras. Beleza, não sei quantas palavras eu tenho aqui. Mas se eu tivesse dez vezes isso, cem vezes isso e uma única vez esse padrão, ele ia buscar isso daí lá no meio daquele texto. Então, aqui a gente vai pegar uma aplicação. Duas, na verdade. A gente vai pegar o RG e vai fazer uma leve adaptação para pegar o CPF também. A gente poderia pegar telefone. A gente poderia pegar CNPJ também. Então, várias outras coisas que a gente tem aqui. Como eu mostrei lá naquele guia que a gente tem, são várias e vários padrões que a gente pode pegar para utilizar aquilo dali. Mas, de modo geral, o que a gente vai fazer é usar as regular expressions para pegar RG e CPF de cada um desses textos. E aqui a gente vai ver como é que a gente faz isso. Beleza. Vamos fazer isso aqui em uma macro nova. Inserir módulo. Você pode dar um nome para esse módulo. Aqui a gente poderia chamar módulo aula rejex. E aqui a gente coloca o nome da nossa macro. Sub. Qual vai ser a macro? Para extrair CPF RG. Então, extrair CPF RG. Beleza. Daí a gente tem aqui a nossa macro. O que eu quero fazer? Usar a função rejex. Abre o parênteses. Repara, ele me pede STR input. O que é isso daqui? É um input de string. Então, é o texto que a gente quer analisar. Essa célula, por exemplo. E aqui, CTRL I, para ele me mostrar os argumentos. I de índio. Aí ele te mostra todos os argumentos de novo. Beleza. Então, a primeira coisa que a gente tem que pegar é um texto. O texto que a gente está analisando está na célula que está na coluna 1 e está na linha 2. Como é que a gente usa isso daqui? CELS, linha 2. Coluna 1. Ponto velho. O que isso daqui tudo está me dizendo? Pega o texto que eu tenho aqui. Show de bola. Vírgula. Dá uma olhada. Match pattern. O que isso daqui significa? Qual é o padrão que a gente quer analisar dentro desse texto para ele nos dar aquela resposta que a gente quer? Então, lembra o padrãozinho que eu tinha falado? Que eu queria, por exemplo. Dois números, um ponto. Três números, um ponto. Três números, um ifem, um número. Vamos fazer isso daqui usando as expressões regulares. Então, para eu fazer isso daqui, eu vou ter que copiar a nossa cola rápida que está aqui. Ctrl C. Vou jogar aqui. Ctrl V. A gente tem a nossa cola rápida. Vamos tentar estruturar isso daqui. E repara, é um string. Então, como é um texto, a gente tem que colocar entre aspas aqui. Beleza, deixa ele vermelhinho ali. A gente já vai mostrar o que a gente quer. Então, vamos lá. Eu começo querendo três números. Como é que eu vejo aqui? Vamos ver. Qualquer carácter? Não. Isso daqui não vai definir exatamente o que eu quero. Qualquer quantidade? Não. Quero três números. Qualquer número? Opa. Aqui a gente já está falando alguma coisa. Então, ele vai pegar, Ctrl C, Ctrl V, já vai buscar um número. Só que eu poderia fazer isso daqui também. Número, um outro número, um outro número que vai de 0 a 9. Só que tem uma outra expressão que eu posso usar para, ao invés de colocar isso daqui três vezes, eu posso dizer quantas vezes eu quero que ele faça essa operaçãozinha aqui, digamos assim. Repara, se eu descer, 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 está aqui. Se eu colocar entre chaves e colocar um número de vezes aqui, repete uma determinada quantidade de vezes. Ah, beleza. Então, Ctrl C, Ctrl V. Quantas eu quero? Duas. Dois números. A gente quer o CPF primeiro, então esquece. CPF é esse aqui. Três números. Então, vamos lá. Opa. Fechei. Três números. Então, repetindo. Aqui ele vai descobrir um número. Por exemplo, o 1. Estou nesse daqui. 1. Show de bola. Agora, o que ele vai fazer? Multiplicar isso daqui por três. Então, ele vai pegar um número, um número, um número. Então, show de bola. Onde é que eu tenho três números direto? Então, tenho três números aqui e tenho três números aqui. Se eu colocasse desse jeito, ele poderia encontrar qualquer um dos dois. Então, não é algo muito específico por enquanto. Vamos deixar ele mais específico. Depois vem o quê? Vem um ponto. Show de bola. O que o ponto faz? Qualquer carácter. Está vendo? Qualquer carácter. Então, aqui eu poderia ter qualquer coisa. Vamos ver. 1, 5, 2. Ponto. Ainda vale. Ó. 105, vale. Vale. Porque o ponto diz qualquer carácter. Então, esse daqui pode ser qualquer carácter. Show de bola. Só que eu não paro por aqui. Eu tenho que fazer o quê? Número de novo. São três números. Então, eu vou copiar tudo isso aqui. Ctrl V. Então, ó. Três números. Qualquer carácter. Três números. Onde é que eu tenho isso? O único lugar é aqui. Três números. Qualquer carácter. Três números. Três números. Vírgula. Qualquer carácter. Está certinho. Tem três números depois? Não. Aqui tem três números no começo? Tem três números. Qualquer carácter. Três números. Então, ainda vale. Eu tenho dois lugares. Eu tenho aqui. E eu tenho aqui, ó. Show de bola. Ainda está meio abrangente isso daqui. No CPF, a gente vai ter o quê? Ponto. E mais três números. Então, ó. Três. 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 E depois a gente vai ter um hífen. Cadê? Hífen. E depois a gente vai ter dois números. Vamos ver desse jeito aqui se a gente encontra em mais de um lugar. Ó. Três números. Ponto. Três números. Ponto. Três números. Três números aqui. Ponto. Três números. Qualquer carácter. Está certo. Mas aqui não vai. Porque eu precisava ter três números. Então, ele já deixou específico que ele vai pegar isso daqui. Mas eu não quero só isso. Eu quero que ele pegue o hífen e dois números aqui também. Então, ó. Hífen. E aqui eu vou dar um Ctrl V. Que eu quero dois números. Aqui, repara que a gente colocou o hífen logo direto. O que ele vai fazer? Pegar exatamente o hífen. Se eu aceitasse qualquer carácter aqui, eu teria que transformar isso daqui em um. Opa. Ponto. Que aí ele ia pegar qualquer carácter. Choro e bola. Mas a gente quer o hífen. Show. O que ele vai fazer? Vai olhar esse texto e vai pegar qualquer texto que tenha exatamente esse padrão que a gente viu que só acontece uma vez. Onde é que eu vou colocar essa informação? Na célula aqui, ó. Que está na linha 2 e está na coluna 2 também. Então, ó. Cells. Linha 2. Coluna 2. Ponto. Velho. Vai receber essa informação. Rejects. De qual texto? Esse. Qual padrão? Esse daqui. Vamos ver se ele faz isso daqui direitinho, ó. O que eu tenho que fazer? Primeiro, salvar a planilha. Ctrl V. E agora eu vou apertar, ó. F5 no meu teclado. Ou FN F5. Ou clicar aqui, ó. No Play. Play. Vem aqui. Repara. Já tirou ali direitinho o CPF que eu tinha ali. Agora a gente vai ter que fazer o quê? A mesma coisa para o RG e depois fazer isso para todas as linhas. Vamos ver como é que vai ficar o do RG. Vai ser bem simples já tendo feito esse daqui, ó. Ctrl C. Ctrl V. Agora, eu quero colar na segunda coluna? Não. O RG vai na terceira coluna. Beleza. Então, esse aqui, ó. Vai na terceira coluna. A informação ainda é que está na linha 2 e na coluna 1? Linha 2, coluna 1. Sim. Eu ainda estou analisando a mesma coisa, porque eu estou nessa linha daqui. Show de bola. Agora, o padrão que eu quero é esse daqui? Vamos ver. Três números? Não. CPF começa com dois números. Então, ó. Dois números. Ponto. Qualquer caractere? Certo. Depois. Três números? Três números. Qualquer caractere? Sim. Depois. Três números? Três números. Beleza. Hífen. Hífen. Um número. Aqui está dois. Não tem que mudar para um. Repara que o padrão fica muito parecido. E se fosse um CNPJ, o padrão seria semelhante. Se fosse um telefone com DDD, que tem o parênteses, fecha parênteses, seria semelhante também. E outros tipos de padrão a gente consegue pegar também. Show de bola. O que eu quero fazer aqui agora? F5. Preencheu o CPF. Preencheu ali o nosso RG. E agora, para a gente tornar isso daqui automático, indo de da linha 2 até a linha 5. E pegando essa informação, o que eu posso fazer? Usar uma estrutura de repetição. E vou pedir para a galera da edição fazer o seguinte. Colocar aqui naquele card uma aulinha de estrutura de repetição para você. E aí, pode escolher qualquer uma, mas nesse caso eu vou usar a estrutura FOR. Como é que a gente faz isso? Repara. Eu quero fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, que é pegar o CPF e o RG. Só que, da linha 2, eu quero fazer o quê? Pegar o da linha 3, preencher aqui e aqui. Pegar o da linha 4, preencher aqui e aqui. Então, o que eu quero fazer? Percorrer da linha 2 até a linha 5 e fazer sempre a mesma coisa. Que coisa? Preencher o CPF, preencher o RG. Vamos fazer isso daqui com a estrutura de repetição. Repara. Como é que ela vai ficar? Vou estruturar e depois eu explico. FOR linha igual a 2, 2, 5. Selecionei as duas linhas, selecionei as duas TAB para ele usar a indentação, que é ter esse espaçozinho para me dizer que tudo isso daqui está dentro da estrutura FOR e no finalzinho NEXT. Como é que é essa estrutura? Para uma variável igual a valor inicial até valor final, faça o seguinte. Tudo que está aqui dentro dela. E depois vai para a próxima. Como é que isso daqui faria? Eu defino uma variável, que eu chamei de linha. Por quê? A gente está percorrendo as linhas. Eu poderia chamar essa variável de Diego? Poderia. Mas é muito mais intuitivo linha. Show de bola. Então, a gente vai começar na linha 2. O que eu quero fazer? Aqui eu quero analisar qual linha? A linha que eu estou naquele momento. Então, ao invés de colocar 2 aqui, eu vou colocar linha. Mesma coisa aqui para baixo. Ao invés de colocar 2 especificamente fixo, eu quero sempre analisar a linha. Vou mudar aqui também. Linha, linha. Repara agora como é que vai ficar lógico. Para linha igual a 2 até 5, vamos lá. Na primeira iteração disso daqui, linha vale quanto? 2, que é o meu valor inicial. Perfeito. Então, na célula que está na linha 2 e na coluna 2, vai receber o rejexo de qual texto? Qual é a linha? 2, coluna 1. Perfeito. A célula que está na linha 2 e na coluna 3, vai receber o rejexo de qual célula? Que está na linha 2 e na coluna 1. Perfeito. Depois, ele vai fazer o quê? Vai para a linha 3. Por quê? Ele falou, ó. Next. Próxima. Ele vai para a próxima linha, que é a linha 3. E aí, vai fazer o quê? Linha 3, coluna 2. Linha 3, coluna 3. Linha 3, coluna 1. Linha 3, coluna 1. Preencheu. Vai para a próxima. O que ele vai fazer? Linha é igual a quanto? 4. 4, 4, 4, 4. Próxima. 5, 5, 5, 5. Próxima. Acabou. Termina aqui a nossa marca. Vou rodá-la linha por linha para você entender o que ela está fazendo. Vou deletar. Como é que eu faço para rodar linha por linha? Ao invés de F5 ou FnF5, eu uso F8. F8 ou FnF8. F8. Ele fica amarelinho. Quando eu passo aqui em cima de linha, repara lá. Essa variável está vazia. Eu não coloquei nada nela. F8. Linha é igual a 2 agora. Por quê? Quando a linha é igual a 2, o que eu tenho que fazer? Eu comecei ali no meu valor inicial. Então, agora ele vai fazer tudo isso daqui para a linha igual a 2. O que eu vou fazer? Clicar aqui no Next. Quando eu clico aqui nessa partezinha cinza, eu crio o que a gente chama de Breakpoint, que é um ponto de parada. O meu código vai rodar inteiro e ele vai parar aqui. Quando eu disser para ele, vai para o próximo? Aí ele vai para o próximo. F5 agora, porque ele vai até o meu ponto de parada. F5. O que ele tem que ter feito? Preenchido na linha 2, coluna 2. Preenchido na linha 2, coluna 3. Linha 2, coluna 2. Linha 2, coluna 3. Preencheu direitinho. Quando eu der F5 de novo, o que ele vai fazer? Ou F5 ou F8. F8. Linha é igual a 3 agora. Quando eu der F5, vai preencher as duas. F5. Preencheu. Preencheu. Posso dar F5 de novo. F5. Percorreu tudo com linha igual a 4. Preencheu. F5. Preencheu tudo com linha igual a 5. Se eu der um F5, terminou a minha máquina. O que eu posso fazer agora? Fecho. Apago tudo. Dou um Ctrl B. E eu posso dar um F5 direto, que ele executa isso daqui. Num estalar de dedo. F5 com altitab, está tudo prontinho lá. Porque ele faz tudo isso muito rápido. É uma forma muito tranquila dele entender as regular expressions ou expressões regulares. E você pode conferir que o CPF que está aqui é o que vai estar aqui. Ou o RG que está aqui e é o que vai estar ali. E eles estão todos direitinhos ali. Todos certinhos. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Eu espero que você tenha deixado o seu like lá no início. Se inscrito no canal e clicar no sininho. Mas se não fez ainda, pode fazer. E deixa aqui nos comentários aquilo que eu sempre te peço. Duas coisas. A primeira, hashtag até o fim Diego. Hashtag até o fim. Que eu sei que você começou e terminou de assistir esses vídeos de expressões regulares. Acho muito maneiro a galera que assiste. E a segunda coisa, me deixa uma sugestão, um comentário, um feedback. Ou só diz, cheguei até aqui para eu saber que você viu que você está participando. Eu acho muito maneiro isso. Espero que tenha gostado. Espero que deixe sua sugestão. Te vejo na próxima aula. Tchau.